Desliga você, velho. Não, velho, desliga você. Não, desliga você. Desliga você, velho. No 3, então. 1, 2, 3. Já. O que você estava falando? Estava falando com a minha mulher, pô. E você? Não posso falar, né? Sabe como é? Com o Claro Ilimitado ninguém desliga. Você fala e manda torpedos à vontade pra todo o Brasil. E ainda acessa as redes sociais em alta velocidade. Tudo ilimitado. Aproveite essa super oferta de smartphone. Doutor, faz isso. Isso é uma bichona!